Música Nossa mano, onde é que eu tô velho? Tô aqui na biqueira, mano, tô aqui na biqueira Nossa, a nova biqueira tá muito chave, olha isso velho Todos os equipamentos o Alisson trouxe O PCzinho ali pra nós jogar um Minecraft chave ali Nossa, outro PC aqui pra nós jogar um GTA chave aqui Nossa, vai ser top demais Sistema de câmeras ali, velho Nossa, tem uma câmera me olhando aqui, cara Essa nova biqueira tá toda bagunçada, mano, tá toda bagunçada E eu tô brabo, velho, eu tô brabo Porque aqueles caras lá me bateram, eu tô passando mal Tô com o braço machucado Tô com, velho, tô todo lascado, velho Tô todo lascado, velho Vou sair daqui, mano, vou pegar aquele povo lá, velho Vou quebrar no pau, velho, ó Tô todo lascado e eu tô brabo, meu irmão Vou sair daqui, velho, vou pegar as armas ali, filho Ninguém vai saber, mano Vou pegar esses caras tudo na surpresa, motherfucker Que... essa merda Sai da minha frente Calma, Zeca Calma, Zeca Olha aí, meu irmão Sai do carro, seu cara, que que é isso? Não, que é isso? O que é que foi, velho? Tô todo puto, mano Eu vou pegar esses caras que me fizeram Esse gordo, filha da puta Me bateu tudo que é um jeito nisso que ela tem jeito mano gente é matar esse desgraçado eu vou matar esse cara vou picar que nem o queijo mano os caras tão louco a gente vai se vingar dos caras não a condição o cara tá com o braço engessado tá usando um boletom aí tudo machucado querendo ir para guerra tá maluco o que você tem na cabeça do que é morrer de vez é uma coisa que é morrer de vez velho aquele gordinho lá te deu uns tabef lá quase matou aí você quer morrer de vez que a gente vê de novo já era seco o gordinho já tá louco mas aquele gordinho lá não vai catar ele relaxa eu acho que ainda vai se vingar deles beleza eu vou lá eu tenho um negócio do problema é falta de atenção é falta de atenção eu acho que vai dar uma atençãozinha pra ele bob eu acho não 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 eu já sei onde a gente pode levar ele já sei onde a gente pode levar ele naquele lugar e aí você embora então vamos embora vamos embora vai dois ali ó vai um na moto e o restante nos carros aqui mas ele não vou pegar o camarão aqui em pegar o camarão preto aqui já estamos no carro aqui já já estamos indo estamos seguindo como eu não vou colocar o louco e aí é maracalhado cara é atividade 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 relaxa relaxa e aí é doido você sumiu mano vocês estão indo pra um enche o meninado onzeca rapaz você é que ela tá mas não quanto tempo acho que ela vai levar ele pra relaxar vocês vão relaxar é é segue nós aí vem com nós aí segue nós aí vamos embora vamos embora vamos embora, vamos embora, vamos lá vamos embora Vamos tomar um suco de laranja tomar um suco de laranja vambora ah é né vai nas peças no carro aí ó guarda nas peças no carro aí ó já deixei lá já vambora vamos embora estamos aqui, é aqui mesmo aquela porta ali temos segurança ali tá ali ó eu tô mesmo correndo e aí ó tem segurança ali ó galera já tá vindo com a sacola de tiro have a good time have a good time Vai gastar! Salve! Rapaziada tão ansiosa! É, vamos lá! Pode vim, pode vim! Isso! Cadê? Cadê? Vou beber uma aqui! Eu vou direto! Tá fechado pra nós aqui! Eu gostaria da vontade de vocês! Tem um DJ ali, demorou? Vamos curtir esse bagulho aqui, vai! Cadê os homens aqui, rapaz? Não só tem mulher? Vai pra lá, moleká! Esse moleká, meu irmão! Vamos lá! Já tô aqui, xa! Tarnifo aqui! Sai daqui, nojenta! Não quero te quero, não! Quero nojenta! Isso! Quem é esse aqui doido? Tá tacando dinheiro aí, véi! Tá se divertindo aí, Zeca? Tá, moleque! Tô ficando bebo já aqui! Ô, Zeca, escolhe qualquer um aí que eu pago! É minha! Pode escolher aí, ó! É uma vantagem, ó! Partizinha da casa! Pode escolher aqui, ó! Essa daqui é a Bruninha! Aquela ali é a Alessandra! Você pode escolher duas, Zeca! Não, 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 não vai! Não aguenta não? Olha o que eu usou aqui em cima aqui, ó! Me divertindo pra caramba aqui, ó! Isso aí, ó! Deixa eu dar um papo aí! E aí, Zeca? Tá relaxando? Esqueceu aquela parada lá do suicídio seu aí, ô, loucão? Ah, que suicídio, mano! Ia dar mó certo lá, se ele me atrapalhou lá! É suicídio sim! É, suicídio sim essa parada aí! Larga isso daí! Vem cá, vem cá! Desça aqui, sai do bar aí! Desça aí! Desça aí, desça aí! Ó, não, ele queria botar a cara lá, peito ferro lá pro RD, meter, tiro lá na RD, você não quer morrer aí, ó! Ih! Tu vai me saber, vagabundo! Ele tava querendo pegar a arma escondida do carro pra ir lá, meter a cara lá, tá achando que é o peito ferro, tá achando que é o rosto! Aquele gordo lá tá muito lascado, seu maluco, tu é doido! Aquele gordo tava se achando demais, né, irmão? Ele merece um cachinho, né, irmão? Não vai nessa não, cara! Ó, f***, eu quero nem saber, ó! Vou dar uma ideia nessa cremosa aqui, Fih, que... Olha isso daqui! Tá dançando aqui, ó! Ó, f***! Que nojenta! Tá dançando aqui, sua f***, nojenta! É, esse cara é viado, f***! Eu quero é o DJ ali, ó! O DJ ali, ó! Opa! Que porra é essa, mano? Caraca, o tiro, o tiro, o tiro! Aí, ó! O tiro, mano! Quem é inocente sai fora! Eita! Caraca, mano! Quem é inocente sai fora! 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 Caraca, meu irmão! Caraca, meu irmão! O RD tá aqui, velho! Esconde aí! Caralho, velho! Como é que ele achou nós aqui, mano? Não sei, velho! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Caraca, mano! Caraca, mano! O RD tá aqui, velho! O RD tá aqui, mano! O RD tá aqui, ó! Recorre, 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 recorre! Vai, recorre, recorre! Entra aqui, entra aqui, ó! Entra aqui nessa cortina! Vai, 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 vai! Cuidado! Olha esse gorro! Tá aqui, mano! É minha chance! É minha chance! Aí, é minha chance! É minha chance! É minha chance! O gorro tá aqui! Caralho, mano! Caraca, velho! Só vem, moleque! Só vem! Só vem! Nossa! Recarrega, recorrega! Recarrega! Nossa! Pula, pula, pula! Vamos sair daqui, mano! Nossa! Que pariu! Recorre, recorre! Tô pegando bala! 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 Vamos sair fora! Vai, vai, vai! Olha ele! Estou recuando! Vai, 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 vai! Mete bala! Mete bala! Segura, jogando! Vai, 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 vai! 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 Não deixa eles vazar, não! Não deixa eles vazar, não! Vai, Cadela! Vem, vem, vem! Minha chance de pegar esses gordos, hein! É agora! É agora! É agora! Caraca! Caraca, mano! Caraca, mano! Vai pra fora! Vem, vem, vem! Caraca, cega! E aí, cega? Vem, vem, vem! Porra, porra, porra! Porra! Ó os cara aqui! Só vem! Só vem! Só vem, moleque! Só vem! Tô amastado, parceiro! Vai, Baiana! Vai, Baiana! A chapa tá aqui! Vamos quebrar os vidas desses carros todos, meu irmão! Porra! 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 É... O que o ranço está ali perto? Não quer ir! Que só o zéco! Quero só o zéco! Quero só o zéco! O zeeco, tek... Vambora, vambora, vambora! Cadê os carros, mano? Vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Quase que a gente se ferra, chá! Quase, quase! Tenta falar quase! Como é que os caras da revestação ali, meu? Não sei! Será que tem um carro que traz pra gente, pô? Como é que os caras chupam aqui, velho? Mano, vai ficar nesse, mano! Os canas apareceu, velho! A sorte que foi que os canas apareceu, velho! Porra, Alisson! Ah, porra nada, velho! Porra, mano! Cê me levou pra um bagulho armado, mano? Cê queria me matar, mano? Cê queria me matar, Alisson? Cê queria me matar, mano? Cê queria me matar? Que merda foi essa aí, velho? Tu queria me matar, né, velho? Só pode! Tu me levou pro bagulho armado, velho? Caraca, velho! Pera aí! Qual é, mano? Qual é, velho? Cê me levou pro bagulho lá pros caras me matar, velho? Ô, Moreka! Ô, Moreka! Cadê o cara que tava com você, Moreka? Pagaram ele, velho! Os caras mataram o meu amigo, velho! Porra, bicho! Caralho! Calma, mano! Não dá pra confiar, não, mano! Porra! Acabei de voltar de um sequestro aí de uma semana, mano! Tá tirando, meu irmão! Porra! Vou dar um zero aqui! Vou dar um zero no quarteirão! Vê se aparece alguém, velho! Ô, Zeca! Sem maldade! Agora eu dou razão pra você, velho! Agora o jogo virou! Na moral, velho! Vou pegar uns armamentos com esses vacilão aí, mano! Vou meter milho, mano! Porra! A gente vai dar um jeito! A gente vai dar um jeito! Olha os carros ali, tudo destruído! Ô, Canela! Cadê o Canela? Tô aqui, tô aqui! Ô, Canela! Deixa eu falar um bagulho pra você! Você vai ter que ir arrumar um mecânico aí pra arrumar esses carros aí, velho! Ou, né, arrumou... Não, relaxa! Deixa comigo! Olha o jeito que ficou os carros! Uma merda! Não, os caras me merda! Pode deixar! Deixa aí comigo, chefe! Não, eu quero saber... Ó, eu... Sem maldade, eu vou dar o papo reto pra todo mundo daqui! Eu confio em todo mundo que tá aqui, velho! Eu tava desconfiando que tinha alguém aqui passando o papo pros caras aí! Mas eu confio em todo mundo daqui! Eu espero que eu não esteja me arrependendo aqui! Maureka, Canela, Bob... E aí? Não, já mais, já mais! Relaxa, chefe! Não esteja me arrependendo, velho! Ô, chefe! Você me conhece há um bom tempo, chefe! Você sabe como é que eu trabalho! Tira essa arma da mão aí, mano! Você tá mirando esse bagulho pra minha cabeça? Calma! Calma! Relaxa, Zeca! Fica de boa! Zeca, entra pra dentro lá, mano! Vai esfriar a cabeça! Ou Maureka! Vai lá, Zeca! Será que eu vou trocar uma ideia com esses caras aqui? O Damon! Puta aqui! Ô, ô, David! Ô, David! Fala aí!